Música Estamos no coração da Amália Franco, na pizzaria Valentina E a partir de agora, nós vamos mostrar para vocês as novidades que ela reserva para vocês Já ouviu falar da pizzaria Valentina? Não? Está esperando o que? Para vir conhecer essa deliciosa pizzaria Um local acolhedor, familiar, com uma qualidade insuperável Pizzas de diversos sabores, aqui no Amália Franco Música 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 Pizzaria Valentina Venha provar essa delícia você também E desfrute da qualidade e variedade de nosso cardápio Música 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 Música